Ah mano, deck dos bundudos, mano. Como é que a gente vai ganhar dos bundudos aqui, pô? Pô, não tem como eu vou... Cara, apesar que esse viajante eu vou mandar o galho dele pra... Pra vala... Timóteo chegou! Timóteo chegou! Timóteo chegou! Acabou caô, Timóteo chegou. Pô, hein? Vocês estão escutando a música do tabuleiro, chat? Pô, é o meu fone que tá baixo aqui por conta que... Às vezes eu fico escutando baixo aqui no microfone, mas às vezes tá alto pra vocês, né? Pô, aí o cara vai conseguir matar o Timóteo, mano. Vem a carta nova, vai pra gente invocar dos Timós. Vem, 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 vem! Vem a carta nova, carta nova! Ah, mano, perdemos o time. Hipócritas, cara. Pô, não posso dar dois Miss K-Shot aqui, cara. Pô, se eu der dois Miss K-Shot aqui, aí a casa cai, velho. Curtiu o Nef no Luciano, cara? Eu, eu... Quando eu via o que fizeram com o Luciano, eu pensei, meu Deus, mano. Pô, não faz sentido, mano. Agora que o Luciano nunca vai upar mesmo, velho. Pô, agora que o Luciano vai upar mesmo o Heito Gomes, cara. Parece até que o Heito Gomes nunca jogou de... De Lúcia, mano. Era só diminuir um pra ele upar mais rápido, pra ficar insano o boneco. Ó, pelo menos bomba, countera os bundudos, né? Bomba, countera os bundudos aqui. Ó, esse aqui vai de base e o nosso bichinho fica vivo, né? Não fica, não. Oxi. Nossa, cara. Cara, mas por que ele ia ficar com dor de vida? Ah, não sofre o dano. Meu Deus! Ah, mano, nem o cara sabia o que o Toro fazia, mano. Eu achei que eu trolei. Mano, eu achei que eu trolei, mas nem o cara sabia disso, mano. Nem o cara olhou no olho, velho. Que sensacional, chat. Mano, que sensacional, cara. Nem o cara sabia o que o Torinho fazia, mano. Meu Deus do céu, velho. Pega um cogumelo. Três, pega três. Pô, brincadeira. Ninguém joga com isso aqui, pô. Ninguém sabe o que faz, cara. Pô, ninguém sabe o que faz, cara. Que beleza, mano. Pô, vou ter que botar a bomba aqui, mano. Essa situação tá difícil demais, cara. Situação aqui está de veras difícil, né, mano. Vocês, bomba de clarão, o cara vai... Ai, cara, e agora, hein? O cara vai comprar umas duas agora, né? Três, três. Pega três. Pô, deu um de cada aqui, hein? Um de cada aqui não vai... Pô, a gente tá viva ainda, né? Por enquanto eu tô achando ok aqui, hein? Tá ok, tá ok aqui. Cara, eu vou dar uma vingança aqui no bicho aqui, mano. Cara, o problema... O problema aqui são esses dois tormentos aqui que não vai chamar ninguém, né? Mas, ó, o cara tá perdendo o borde todo. Só tem quatro cartas na mão. Acho que vai dar pra gente segurar. Aqui tem três bombas de clarão. Dá pra esse touro aqui ficar... Era no touro? Tá maluco, cara? No touro? O cara tá me dando certo. O Azalonga ia dar no touro? A vingança? É porque eu não quis entregar o comerciante, não, pô. Olha lá, o cara teve que dar os pulos dele pra não morrer, pô. O Azalonga era disparo, velho. Pô, tá de sacanagem. Aí o cara dava um trollchante e eu perdi o jogo já. Tá maluco? Ele ia dar cinco de dano com disparo? É, é. Era derrota, ó. Vai na onda do Noi que a gente perdia o jogo, pô. Se eu fosse na onda do Noi, tá vendo aí, ó? Tô pensando aqui. Tô com medo dele botar um galho aqui, cara. E salvar isso aqui. Eu vou dar nisso aqui. Eu vou dar porque eu tô com medo dele dar um galho aí. Se ele der um galho aí, fica complicado. A situação tá difícil. O deck aqui não tem cura, não, pô. Três cartas de Namor ele tem apenas, né? Só três. Pô, senti falta da Caitlyn nesse jogo, hein? Se tivesse vindo a Caitlyn nesse jogo, o jogo teria sido outro, porque ela teria botado um monte de bomba. Oxe, esse cara quitou, será? Se tivesse vindo a Caitlyn, o cara estaria com várias bombas aí, aí seria difícil voltar, né? Pô, aparentemente o cara quitou, hein? Ih, caiu, caiu, parece. Aí estragou a play aqui. Aí meio que estragou agora. Aqui a paradinha chate. Ah, não, voltou, voltou. Safe, safe. Hum, problema ele dando vingança aqui, né? Pô, vingança aqui vai ser sacan... Pô, vingança não, é sobrepujar aqui, né, cara? Pô, sobrepujar aqui vai ser bem complicado. Pô, vingança aqui vai ser bem complicado, cara. 4, 8... 11... Ele pode dar mais 2 e mais 0 sobrepujar, fazer um cara crescer e dar muito dano, né? Lembrando, se eu der um tormento, eu trago o... o A-5-5, né? Curou, ó. Ué, essa play aqui não foi muito boa não, cara. Ele poderia ter usado isso aqui dando sobrepujar pra tentar salvar alguém e tal. Agora a gente bate aqui, né? Vai botar a pressa, ele pode só tomar. A gente não precisa blocar esse arquiteto aqui, né? Ah, ele deu regeneração pro tourinho, né? Regeneração... Nossa, cara! E aí, como é que vai matar esse touro agora, hein? O cara bate 6, pode bater 8 com isso aqui, mano. Se ele der sobrepujar aqui, ó. Um cogumelo. Uma bomba. Venda das almas. Pô, por enquanto tá tranquilo aqui, hein? O que ele vai fazer? Cara, pra mim tá de boa. Vão de tormento na próxima, a gente ganha um jogo, mano. Pra mim tá de boa. O El Sanker entrou para o bonde dos yetis. O El Sanker, muito obrigado pelo seu subzaço, meu querido. Seja muito bem-vindo ao bonde dos yetis. Tudo ou nada. Tamo junto demais, cara. Muito obrigado pelo seu prime de amante exclamação grupo pra entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, cara. Seja muito bem-vindo. Não contava com o tormento, né, mano? Cara, esse deck tem tormento, mano. Olha isso. A gente vai ganhar 4 cartas na mão e um Timóteo upado, mano. E o cara tá comprando 2, mano. Com o Viajantes, cara. E o Brawl foi de vez. Cara, que sensacional, mano. Ah, cara. Se eu tivesse espaço no bonde pra dar a lenda das almas aqui com o Tim, mano. Pô, olha a quantidade de cogumelos. Olha lá, não conseguiu, né? Fala do deck aí. Ah, o deck é meu meme. Meu caramba, pô. Olha aí, Easy Game, mano. Easy Game ganhamos do cara, pô. Pô, o cara nem deixou a gente bater com vergonha, pô. É, Chivana Elise, hein? O cara nem reconhece a Chivana nessa skin. Mas olha lá, Chivana Elise, mano. É... Pô, eu vou confiar na informação privilegiada. Um Timóteo. Aí sim, hein? Mas que canis. Muito obrigado pelo seu fórum. Você é muito bem-vindo. Boa noite. Como é que você tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E cinco cogumelos do... Nexo do oponente. Olha lá, essa partida agora a gente jogará para o Timóteo, mano. Jogaremos para... É o Timóteo. Passou. Pô, que sacanagem do caramba isso aí, mano. Pô, como é possível, mano? Pô, é um deck de Chivana que o cara tem banquete, mano. Pô, tá de sacanagem, Brasil. Pô, o Brasil tá vendo isso aqui, cara. Pô, não tem como, velho. O cara tem... Banquete, um deck de Timóteo, mano. Aí não, cara. Por hoje, por hoje. Pô, esse cara aqui, ele é insano, pô. Esse cara aqui, ele fica muito forte. Deixa os caras muito fortes, na verdade, né? Pô, que cara bom do caramba. Ó, Caitlyn, nada mal, Caitlyn. Infelizmente, a gente vai tomar um daninho maroto aqui, né? Infelizmente. Cara, tem três misquichotes, mano. É muito misquichote, cara. Olha lá, tomou. Ah, mano. Esse cara dos banquete, o cara é sinistro, mano. O cara é sinistro, mano. O cara é muito bom, velho, no banquete aqui, velho. Pô, botou um lanchinho ali. Entra safe, 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 safe. A gente tem bloco para o dragão. Eita, cara, silva, mano. Olha lá. O cara comprou uma bomba já, já, para dar aquela maciadazinha. Pô, tá bom. Mas, pô, os dragãozinhos do cara estão insano. A Chivana agora já está flipada, hein? Isso aqui não é ruim, não, hein? Ninguém é como eu, cara. Cara. Pô, na falta de recurso, vai assim mesmo, né, cara? Essa Chivana flipante aí está insano demais. Olha isso, mano. É cogumelo até o tá. Nove cartas na mão, dá para dar para segurar. Ó, ele não quer bater com isso aqui, para não perder os amiguinhos, né? Cara, o Chivana é insano demais, pô. Quatro. Pô, tem que ser assim. Cara, tem que ir esse cogumelo, cara, né? Zelsing está no bonde dos seus tios há 20 meses. Ah, então, hein? Boa noite, menor que três. Zelsing, muito obrigado aí. Pelo seu sub-izastro, 20 meses no bonde, meu querido. Tamo junto demais, cara. Tamo junto demais. Pô, o problema agora é que eu não tenho unidade, né? Não tem unidade aqui, senhoras e senhores. Temos cogumelos e bombas, mas não temos unidades. Eu vou ficar com oito caçado. Beleza. Já traz unidade, né, mano? Hum, dá para a gente tentar matar essa Chivana aí, hein? Pô, tu não pode ter visão, mano. Ai, cara, ele tem. Pior que é dois miski shots para matar essa Chivana, cara. Dois miski shots, mano. Porque o cara cresce muito, né? Calma, comprou uma bomba, uma bomba. Duas bombas, duas, duas, uma Chivana. Nossa, mano, que foi quase. Meu Deus do céu, mano. Foi quase, foi quase. Força. Caraca, foi quase, moleque. Quase a Chivana vai de base, mano. Eu chego a comemorante da hora, mano. Olha lá, a Chivana foi de base. Foi de base, já. Pô, chega o momento agora... O cara não tem rali, mano. Chega o momento agora que é cogumelo e fé, tá ligado? Aqui agora é cogumelo e fé, chat. Um tormentinho também não seria nada mal, não, pá. Olha lá, cadê que ele deu no nexo dele? Cadê? Cadê? 32 cogumelos, mano. 32 cogumelos. Nada mal, cara. Nada mal, pá. O que é que eu posso comprar? Um timo agora. Um timo também não seria... Eita, mano, uma Corina. Corina! 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 Eita, meu Deus, e agora? Eu tenho meus meios de achar cogumelos. Meu Deus! Meu senhor! O cara dá cura aqui, ó. Insano, cara. Me ajuda! Pessoal, não dê senhor! Por favor! O que é comprar 11 cogumelos em uma carta, mano? O que é comprar 12 cogumelos em uma carta tendo 40? Não é nada, cara. Uma ameaça foi detectada. Pô, perdemos aqui, perdemos. Eita, se a gente comprar aquela carta que bota duas também na mão, um só. Que tristeza, mano. Vingancida não adianta, né? Peraí, peraí. Ai, cara. Não dá. Olha isso, mano. Ó. Bloca esse. Bloca esse. Mata esse. Pô, e ficamos com... Tem vida, mano. Foi quase, chat. Pô, foi quase. Mas foi quase, hein? Pô, se a gente segura essa, com certeza a gente ganharia, pô. 23 cartas, 40 cogumelos. Com certeza. O problema foi que o cara tinha um banquete, mano. Não dá aqui de chivando, velho. Fica essa aí, cara. Fica essa aí. Como é que o cara tem um banquete, pô? Aí não deu, velho. Não deu. Ó, contra Jax Porn, hein? Foram bufados aqui nesse patch, né? Vamos ver. Ih, chegou. Chegou o cara do comer... Ah, agora tá bom. Só faltou o Timote. Só faltou o Timote. Mas aqui, ó... Comer esse ante com o Raxinim. Com o Fenda das Almas aqui. Dá pra fazer um Comin Santo, cara, aqui, agora, hein? Ainda tem o Chefe da Forja, né? Tem muita chance do cara passar no turno 1. O Chefe da Forja me dá duas manas. Importante me dar mana rápido pra gente fazer a braba com a Fenda das Almas. Faltou comer esse ante na passada, né? Pô, esse deck aqui, talvez, seria melhor ter o Monumento também, né? Eu vou bater antes que esse cara ganhe o negócio em Forja. Beleza, ele quer ganhar o negócio em Forja, então ganha uma mana. Tá bom. Catering, muito importante a Catering. Importantíssima. Isso aqui é importantíssimo também. Eita, mano. Olha lá. Meu Deus, olha o que ele fez. O cara fez isso mesmo. E morreu. Brasinho 777. Pô, aí os caras estão trolando. Pô, aí é sacanagem isso aí, hein? Olha lá, comprou uma bomba. Não foi suficiente, não foi suficiente. Cara, esse aqui tira o Orden, né? Esse aqui tira o Orden. Deixa eu ver se tem um Orden na mão aí, rapidão. Ô, mano, acabou de comprar o bote, mano. Que tristeza, mano. Que tristeza, mano. Cara, e se eu pegar isso aqui... Cara, isso aqui na Viajantes a Boa é isso de sacanagem, mano. Ô, namorado, vou fazer, vou fazer, mano. Vou fazer, mano. Isso aqui, isso aqui é sacanagem, mano. Pô, isso aqui é sacanagem. Cara, não é possível, mano. Meu Deus, ele vai sepultar. Não é possível, velho. Só que quando ele se sepultar, ele volta, viu? Pô, não é possível. Porque a gente acabou de presenciar aqui nessa live, mano. Pô, absurdo isso aqui, mano. O cara sepultou, mano. Pô, tá de sacanagem, velho. Cara, não tem como. Isso aqui é inédito na televisão brasileira, mano. Inédito aqui, cara. Inédito na televisão brasileira, mano. Ah, velho. Que cara do nadinho, mano. Pô, esse cara aqui tá insano, velho. Essa ferreira aprendiz, aí morri, mano, cara. Pô, mas que o cara deu uma brincadeira, deu, mano. O cara não tem bode. Simplesmente o cara não tem bode, velho. O bode é quanto? Sete, né? O bode é sete. Pô, eu não vou blocar isso aqui mais é nunca, velho. Pô, tá de sacanagem. Eu blocar isso aqui tá de sacanagem. Eu blocar aquilo dali, pô. Pô, do nada o cara dá uma fura na mina aqui. Tu tá maluco, pô. Não tem como. Olha isso, mano. O cara... Tu tá ligado que isso aqui era focado, né, velho? Ei, vocês estão ligados que isso aqui agora vai fazer ele comprar uma carta, né? Vocês estão ligados. E aí eu vou comprar uma... Também eu posso comprar um Timóteo, mano. Posso comprar um Timóteo. Olha lá. Comprou? Mano, isso aqui valeu por duas vinganças, mano. Não quero falar nada, não. Mas isso aqui, velho, valeu por duas vinganças, pô. Valeu por duas vinganças. Pô, não tem como, velho. Pô, coitado do cara, velho. Pô, na moral, velho. O cara tá tomando vingança, mano. Na mão, velho. O cara tá tomando vingança na mão, o cara. Na mão, velho. Pra acabar. Pra exorcizar o último coragem. Pô, o que faltava que faltava? Coragem. Força. Valentia. Pô, aí é muito sacanagem isso aqui que vocês estão fazendo com carma. Pô, isso aí que vocês estão fazendo com o cara é sacanagem. 20 cogumelos vai pra 36, né? 36 é um bom número. Mano, que sacanagem do caramba, velho. Pô, não vou matar o comerciante. Ele é importante, cara. Ainda tem bomba de clarão aqui? Não tem, né? Não tem. Ih, ó lá. Eita, caramba. Ó, falei que o cara tava meio brincado, né? Falei, falei. Engoli. Ó, esse garra-heróis agora a gente resolve com um banquetezinho, né? O banquetezinho já resolve. Cara, e o tormento agora que vai chamar a chininha e chama os caras... Olha lá, dois, dois. Pega dois. Uh, outro cara do cogumelo, mano. Sempre fui um cara divertido. Pô, eu vou dar um tormento pra chamar os rachines pra botar cogumelo até o tal, mano. A gente vai gastar aqui no cogumelo, não tem como, cara. Eu tenho um tris de vingança na mão, cara. Ele pode botar o orne que ele quiser aí. Ó lá, vai ter que tomar uma vingança agora, né? Eu vou dar uma vingança, vou dar uma vingança pro cara. É melhor, é melhor. Apesar que... Eu posso dar uma dessa, uma bomba dessa. E aí, depois eu boto outro comerciante pra vender tormento na outra. Mas, cara, eu fiquei com oito de vida, mano. Preocupado aqui. Eita, mano. Eu não acredito que eu bloqueei o cara menor, tendo que matava, mas ele tem ataque rápido. Aí é um crime, cara, isso aqui. Isso aqui é um crime pra humanidade, hein? Pô, eu não acredito. Eu tomei dois de dano à toa, velho. À toa eu tomei dois de dano, mano. Criminoso, mano. Criminoso. Pô, essa aranha agora também agora trollou, né? Aí atrapalhou. A aranha agora atrapalhou, mano. Meu amigo, a Caitlyn vem flipada. Uma pena que o cara só comprou um, viu? Uma pena que o cara só comprou um e a Caitlyn só vai dar um de dano, mano. Mas, ó, o que vai ter de cogumelo aqui pra nós dar ali na próxima aqui tá de sacanagem, mano. Ó lá, mano, ó lá. Pelo menos estamos mostrando a skin da Caitlyn levando bala, mano. Ela levou uns cinco e o tiro não deu um aqui, mano. Dois comerciantes. Uma pena que a gente não tem mana pra nada, né? Uma pena, cara. Ó lá, três, três. Agora a Caitlyn dá quatro, mano. Agora é só de bater a Caitlyn tá dando quatro. O cara tem trinta e nove cogumelos em 21 arcatas, cara. Pô, aí não tem como não, velho. Reconhecendo a área. Pô, aí não tem como não, pô. Eu não tô nem batendo com tudo, hein? Ih, não congelou a Caitlyn. A Caitlyn é mais cara. A Caitlyn é mais cara. No desempate ele ganhou e foi congelado, mano. Caraca, sensacional, mano. Cara, estou aqui no Canavelle Games BR, mano. Você encontra esse conteúdo de qualidade que faz você rir na hora do almoço e na hora do jantar na live, né? Pra quem acompanha as lives aí que começam às 17 horas. Às 17? Não, às 19 horas lá no site roxo, mano. Lá no site roxo. Você que tá aí almoçando aí, rindo aí, ó. Já deixa o like aí, pô. Deixa o comentário aí também, ó. Tamo junto. Tchau, tchau.